O que vai doar um coração? Este tá doendo O que vai doar um coração? Este tá doendo Eu já tentei não pensar Eu já procurei não falar Eu já tentei não pensar Eu já procurei não falar Mas já não tá, já não tá Já não dá, tá doendo Este já não tá, já não dá Já não dá, tá doendo Este já não dá, já não dá Já não dá, tá doendo Este já não dá, já não dá, já não dá da mulher Se o Kizomba significa paoli, por que podemos celebrar juntos e por que podemos compartilhar nossa história, conhecimento, paixão e amor para esta dança como unidade? Se a Kizomba na grande a tanto hoje você tem aqui dentro da casa, não é vire nunca contra a dama, convida a se sai da garela casa Oje, 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 oje aqui no me ta pega, é cada sataninha, ao melhor a casa Saga 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.